Oi, gente, meu nome é Mayra Larcon, eu trabalho na Fábulas Negras Produções. Eu sou produtora e eu convido vocês a assistir a gente no Curta Vídeo, onde vai passar um curta muito maneiro que a gente fez durante a pandemia, chamado Sementes, e contar para vocês um pouquinho do que eu tenho feito nesses anos de carreira aqui no Espírito Santo. Eu nasci em São Paulo no ano de 1984 e no ano de 86 meu pai e minha mãe, muito doidos, foram para o Chile, mas na verdade porque meu pai é chileno. E aí a gente morou no Chile até 2005, e em 2005 a gente voltou para o Brasil, para o Espírito Santo, porque a minha mãe é capixaba. Aqui no Espírito Santo eu fui para a Fafi, porque lá no Chile, em Santiago, eu já estudava teatro. Então, aqui no Espírito Santo, quando eu cheguei, a escola de teatro que tínhamos era só a Fafi, e foi ali que eu comecei a estudar, e na verdade foi ali que eu fiz toda a minha qualificação profissional e me formei, digamos, como atriz. Em 2006 eu conheci o Rodrigo Aragão, e eu comecei a trabalhar com ele no filme Mangue Negro. E aí já no Mangue Negro eu fiz de tudo um pouco. Eu fiz figuração, eu ajudei nos figurinos, eu ajudei na produção, eu era assistente de direção. Foi a primeira vez que eu entrei no set de filmagens. O filme foi lançado em 2008, em um festival que se chama Fantaspoa, em Porto Alegre. E esse filme, assim, meio feito, como dizer, sem grandes pretensões, mas muito pretencioso, ganhou um monte de reconhecimento através de prêmios internacionais e convites para diferentes festivais. E aí já saiu, assim, meio feito, e aí já saiu, e aí já saiu, e aí já saiu, e aí já saiu. E aí a gente vê o segundo longa, que é A Noite dos Chupacabras, em 2011. Em 2013 veio o Mar Negro. Música 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 Eu os deixarei comigo. Maestro, uma maior pessoa. Menina, sua burra! Porra, velho! Só matava isso! Em 2015, as fábulas negras e a gente não se despegue. Não, não, não! Não, não! 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 O Cemitério das Amas Perdidas teve um orçamento de 2 milhões e 100, e aí sim eu tive que me dedicar exclusivamente à produção executiva. Até aquele momento, em todos os filmes eu atuava também. Mas no Cemitério das Amas Perdidas eu tinha uma responsabilidade bem maior. Ele foi lançado em 2020, na época da pandemia, que foi bem ruim, porque não teve o lançamento que a gente imaginava. Por exemplo, eu particularmente até hoje não assisti o filme numa tela de cinema. O Rodrigo assistiu o filme pela primeira vez numa tela, assim, no telão, foi no Peru. Então assim, não teve o lançamento que a gente esperava e imaginava para esse filme. Mas a gente aprendeu muitas coisas e o filme ficou super bonito também, com bastante reconhecimento, vários festivais, vários prêmios, etc. Por conta dos editais que o filme ganhou, a gente teve tipo um lançamento obrigatório. Foi o lançamento em um drive-in em um festival, o Cine Fantasy em São Paulo. E depois a distribuidora colocou o filme em uma sala de cinema em São Paulo para fazer o cumprimento da cláusula do edital que obrigava as salas de cinema para poder o filme ser lançado nas plataformas, na TV a cabo e tal. Então, o Cemitério das Amas Perdidas, atualmente, ele está passando na TV a cabo, no canal Space, no MGM. Então, ele tem uma janela. Só que aquela janela de cinema bonita que a gente imagina não aconteceu. Esses filmes a gente já conseguiu participar de mais de 100 festivais e ganhamos em torno de 31 a 33 prêmios. E uma coisa que me move e tal é a paixão. Eu acho que eu faço cinema, eu faço filmes, eu faço a produção dos filmes por amor. Descobri quais são os desafios a serem sobrepostos para uma coisa acontecer. E toda vez que você sobrepõe um desafio, seja ele pequeno, seja ele grandão, é assim, dali que vem a minha satisfação. Então, quando eu vejo filme no cinema ou na tela, na televisão, o que eu vejo é o tanto de degraus, de desafios diferentes que foram galgados para chegar até aquele filme. Diretor, ele não precisa saber de todos os, aspas, problemas que o filme tem. Porque ele tem o maior problema que é deixar o filme bonito para colocar na tela. Então, a gente tem que tentar fazer a orquestra por trás tocar direitinho para a orquestra sinfônica se apresentar do jeito certo, né? Bem, a Mayra de quase 17 anos atrás não sabia nada disso. E eu fui me construindo, ou essa Mayra foi se construindo para chegar a hoje, no começar a compreender os pequenos desafios da profissão na prática e não ter medo de errar, e, principalmente, não ter medo de perguntar como fazer. Então, eu sempre falo para o Rodrigo que, às vezes, falta um pouco, nas novas gerações, calçar um pouquinho a sandalinha da humildade e saber que tem gente que está ali há um pouquinho mais de tempo, ou como diz o meu pai, não é mais sábia porque ele é mais inteligente, ele é mais sábia porque está há mais tempo no mundo. Então, saber que tem gente que está há mais tempo que eu e que essa pessoa pode me dar uma resposta que, às vezes, facilita a minha vida em, sei lá, três dias de trabalho resolvido em uma fala de uma pessoa que faz isso há mais tempo que eu. O produtor tem que ser acolhedor, eu acho. Então, às vezes, a gente trata uma pessoa, não mal, mas não do jeito que a pessoa merecia. Tem que saber pedir desculpas também quando a gente erra nesse sentido porque o produtor, eu acho, tem que ser a pessoa mais acolhedora do set. É uma construção em equipe, então a gente precisa querer trabalhar junto daquela pessoa. Então, se eu vou ser o chefe da equipe, o produtor executivo, o diretor de produção, eu tenho que me tornar uma pessoa que as outras pessoas queiram trabalhar comigo. Então, a Fábulas é uma ideia do Rodrigo, a empresa, o nome, tudo. Na verdade, quando eu cheguei já existia, mas hoje em dia a gente é sócio, a empresa é nossa e é uma empresa de família, né? Não é só o nosso ganha-pão, mas também a nossa fábrica de sonhos, né? Onde a gente realiza sonhos. Não são só os nossos sonhos, mas de todas as pessoas que vêm trabalhar junto. Então, a gente tem seis longas-metragens e fora essas seis longas-metragens, a gente tem três curtinhas. E fizemos durante a pandemia também, com o incentivo da Lei Aldir Blanc, a gente fez uma websérie que chama Assombrações, que está no YouTube, no canal do Monstrólogo. Tem algum espírito aqui? E? Ai, se para com isso, que sacanagem. Não sei. Eu tenho medo, não faz, você está mexendo esse copo. Mano, claro que não fui eu, velho. Vai, só mais uma perguntinha, vamos... Você está mexendo esse copo? Não, claro que não sou eu. É sério, eu afio, cheio. Qual é o seu nome? Para de puxar esse copo. Não, sou eu não, eu estou puxando, velho. Claro, não, eu quero ficar mais longe. Não, só mais essa vez, você nunca quer jogar, velho. A primeira vez é o meu peço. Não, 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 por favor, não. Todas as vezes que você quer brincar de alguma coisa, a gente... Fui eu! Não, não, que negócio de jogo, a primeira vez que você quer brincar de alguma coisa. Sério, oxe. Vamos embora, não, não. Eu não vou ficar aqui, não. O Assombrações é uma contação de causos. Cada história é um caos que foi contado em algum bar, tomando uma cerveja e tal. Então, para isso que a gente fez o Assombrações, para poder contar historinhas curtas, onde acontece alguma história de assombração. O Assombrações é um caos que foi contado em algum bar, tomando uma cerveja e tal. A nossa produtora é fazer produção de efeitos especiais para filmes em geral, séries de televisão e tal. Então, esse é um dos nossos fortes e o que nos torna uma das principais empresas que trabalham nessa área aqui no Brasil. Com isso, a gente se vê na necessidade de capacitar mão de obra para ter técnicos de efeitos especiais, para o Rodrigo não ser o único técnico e com vários assistentes. A ideia, o nosso projeto, é ter vários técnicos. E aí nasce a ideia de fazer esse filme escola, que foi aprovado no edital 024 de 2021, na Secult. Que é o filme escola prédio vazio, onde a gente, com as oficinas, vamos ter pessoas capacitadas ou se capacitando para atuar no set de filmagens em diferentes áreas. sendo uma das principais para a gente o efeito especial e a arte. O filme escola é o primeiro passo, mas a gente está montando uma escola de cinema aqui em Guarapari com a intenção de fazer isso crescer e reverberar e ter a possibilidade de produzir muito mais filmes com muitos efeitos especiais, não apenas no terror. O terror é uma paixão. Igual quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente também se apaixona pelo terror. E eu vou te dizer que quanto mais mergulho nesse universo, mais apaixonada eu fico. Porque eu compreendo a complexidade do filme de terror. O terror é um excelente meio para poder fazer as críticas sociais que a gente sempre quis fazer. E eu, como atriz no teatro, achava muito fácil, digamos assim, fazer essas críticas sociais e tal. E me parece que no cinema, em Veredar pela Linha do Terror, me deu ferramentas de poder falar de muitos assuntos. E de poder colocar muitas coisas na tela de forma alegórica. E aí essas alegorias deixam aquilo talvez um pouco mais leve. O Sementes é um curta que foi rodado no final de 2020. Estávamos no auge da coisa mais aterrorizante que pode ter acontecido, talvez, na vida real, que é uma pandemia. Então, um dia a gente estava aqui em casa e o Kleber Mendonça Filho manda um WhatsApp para o Rodrigo. Acho que primeiro para o Instagram, depois o WhatsApp, para fazer um convite. E o convite era realizar um curta-metragem através do Instituto Moreira Salles, que é lá do Nordeste, de Recife, onde o Kleber trabalha. E o convite era para fazer um curta de qualquer coisa, um curta cujo tema era Fique em Casa. A gente bolou essa ideia do Sementes em um roteiro meio co-escrito, eu e o Rodrigo, por uma notícia que estava... Uma notícia que tinha aparecido no jornal, tipo, fora toda essa coisa terrível de pandemia, tinha gente que estava recebendo envelopes com letras chinesas, ou seja, envelopes da Aliexpress, que continham sementes desconhecidas, né? E aquela notícia era tão absurda no meio do cenário que a gente estava vivendo, que eu falei para o Rodrigo, só falta a gente plantar semente, isso é planta carnívora, né? Igual a pequena loja dos horrores. E aí a gente foi brincar da nossa pequena loja dos horrores e criar uma planta carnívora através de uma semente que chegou da China. Rodrigo Simônico é maquiador de... Maquiador artístico, Rodrigo Simônico. Mestre dos efeitos especiais. Você trabalha no cinema? Coragão, vem pra cá! Ô, Rodrigo, você que é o monstrologo! Boa noite, monstros e monstras! Nesta semana nós vamos assistir Sementes, um curta-metragem de terror, com bastante humor também, que explica o segredo por trás das sementes chinesas espalhadas pelo mundo. Esse curta nasce através de um convite de Kleber Mendonça Filho, ele mesmo um dos cineastas mais importantes do nosso país, e do Instituto Moreira Salles. Um instituto super importante que está com o programa Convida, com vários curtas-metragens e um monte de coisa legal, vocês podem visitar isso, o link vai dar aqui na descrição, e se vocês quiserem ver a semente que nasceu desse convite, vocês podem ver aqui também no canal do Monstrólogo, com um pouquinho de bastidores no final do curta. Então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, se você curtiu, deixe o seu like, se você não curtiu, te falta um pouco de senso de humor. Até semana que vem e boa sessão! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou começar o take dele lá só pra gente ter o registro. Aí. Não, não é pra cima assim não. Tá filmando já, hein? Hã? Gravando. E ação. Desgraça. Desgraça. Vai lá, saco a gente. Vai lá, saco a gente. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá vai lá. Isso. Vá lá. Olha, olha... Ah, isso é que eu vou... Agora em 2023 a gente vai rodar nosso sétimo longa, é o Prédio Vazio, que conta a história de um prédio normal aqui da Praia do Morro de Guarapari, que a maioria dos apartamentos são de pessoas que não moram em Guarapari, então são prédios que ficam vazios a maior parte do ano. Então a gente conta a história de uma mulher que no último dia do carnaval fica, aspas, presa dentro de um prédio onde a única moradora é uma espécie de seladora. Mas o prédio tem muitos outros habitantes que a gente não vê a olho nu. O Prédio Vazio é um filme escola, eu acho fundamental contar isso, então é um filme que pretende ter as cabeças de equipe, são pessoas com experiência, mas todos os assistentes do filme são pessoas que estão se inserindo no mercado, estão querendo aprender a trabalhar no audiovisual. Então todas as nossas cabeças de equipe, diretor de foto, diretor de arte e tal, serão professores na prática do filme. Então a gente já deu um ciclo de oficinas, onde alguns alunos vão ser selecionados para estarem no set de filmagens, e serem mais ou menos que estagiários, mas já estagiários na pauleira, digamos assim, não vamos ver. Então por isso que esse filme chama Filme Escola. Esse ano ainda a gente vai inaugurar um espaço aqui na cidade de Guarapari, onde vamos abrir uma escola de cinema, onde a gente pretende fazer outros filmes escolas. A gente teve oportunidade de trabalhar com alunos da rede pública de ensino, que são meninos, que eles falam assim, nossa, nunca ia ter oportunidade de fazer uma oficina dessas, a gente quer dar oportunidade para todas essas pessoas que sonham em fazer audiovisual e que até por diferentes motivos elas não conseguem as oportunidades para se inserirem no meio. Então esse é o nosso projeto de vida. Quem quiser acompanhar o trabalho da Fábulas Negras nas redes sociais, é só usar o Fábulas Negras, o que você acha? Arroba Fábulas Negras ou Facebook barra Fábulas Negras. E eu, Mayra Alice Alarcon, tudo junto no Instagram, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais. E espero ver vocês também na nossa escola aqui em Guarapari. É isso. Beijos e até a próxima. E até a próxima.